Como ir no aeroporto de Guarulhos até a São Paulo Expo gastando somente 4 reais e 40 centavos Vou explicar tudo isso nesse vídeo Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Angel Santos e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como é o deslocamento do aeroporto de Guarulhos até a São Paulo Expo Eu fui participar da FISP, da Fire Show e da Senabon e eu quero mostrar para vocês aqui como é tranquilo o deslocamento nesse trajeto, utilizando o transporte público gastando somente 4 reais e 40 centavos Eu tenho amigos que gastaram 260, 290 reais de Uber ficaram 3 horas no trânsito e se decepcionaram de fato até chegar ao local do evento E eu quero mostrar para vocês aqui que dentro de 1 hora e poucos minutos você vai chegar no local de forma muito tranquila barata e segura Fica até o final desse vídeo que você vai se surpreender Bem, mas antes disso gostaria muito que você se inscrevesse nesse canal nós temos uma nova meta São 10 mil inscritos agora, né? Então já aperta aqui embaixo se inscreve, ativa o sininho e se você puder, ao final desse vídeo deixe seu comentário aqui que caso você tenha alguma dúvida ainda eu posso esclarecer Vamos para a tela então Bem, nós vamos partir então para o mapa, né? Esse aqui é o mapa de São Paulo, né? Nós vamos sair da linha 13, né? Que é do aeroporto de Guarulhos Você vai sair do terminal 1, 2 ou 3 Nós saímos do terminal 2 E lá tem o transporte público que é um ônibus que vai te levar até a estação do trem Agora a gente vai pegar o transporte gratuito, né? Que é... vai levar a gente para o terminal 1 e 3 Tem o terminal 2 também Então é gratuito e vai levar a gente até a... aonde a gente vai pegar o avião A gente vai pegar a CTPM Logo você vai pegar essa linha verde que vai até a estação da Luz É um ticket que você vai comprar por R$4,40 Você pode comprar aí no dinheiro Conselho que você leve dinheiro, tá? Porque tem algumas estações que não aceitam pagamento por cartão Você tem duas opções de compra, né? Na bilheteria, com dinheiro vivo que só aceita dinheiro mesmo E aqui nessa maquininha que vai aceitar cartão de débito Então você vem aqui e compra por R$4,40 Que tá o valor ali, ó Tá aí com a CTPM R$4,40 Você compra aqui Ou utiliza o cartão para comprar por aqui E acessa o embarque Ali para pegar o CTPM E ir para a grande São Paulo Então leve pelo menos R$10 Para você ter o dinheiro de ida e voo Porque algumas estações não tem realmente uma máquina funcionando de cartão de crédito ou de débito Na bilheteria não aceita cartão Então já leve pelo menos seus R$10 Para você poder ir e voltar Então saindo da linha 13, né? Você vai vir até a Estação da Luz Aqui no mapa não mostra a continuidade dessa linha até a Estação da Luz Mas pode ficar tranquilo O que existe é bem tranquilo Bem pessoal Nós estamos aqui na Estação da Luz Então você saindo do aeroporto de Guarulhos Você vai vir necessariamente para essa estação para ser distribuído para as outras estações que você deseja ir Aí você escolheu o seu bairro É bom que você olhe o seu aplicativo de mapas, né? Para você ser destinado realmente ao bairro ou à estação que você deseja ir Como eu falei São R$4,40 Do aeroporto até qualquer lugar que você vá Então você vai vir pelo trem que é da CTPM e vai pegar um metrô É um cartão diferente mas você consegue pagar uma vez somente para rodar todas as estações que você deseja ir É bem tranquilo É bem seguro A gente está gravando aqui na estação Então não tem problema nenhum E você vai ter um custo muito baixo relacionado ao transporte dentro de São Paulo Chegando na Estação da Luz Você vai pegar a linha 1 Que é direção ao Jabaquara Não a Tupro 20 Então você vai descer para o Jabaquara Passando por todas as estações É bem tranquilo Você vai se deslocar facilmente A Estação da Luz é bem grande Mas o direcionamento é muito tranquilo Por placas e cor Você vai seguir tudo o que for azul Para que você chegue ao ponto do metrô Que vai te direcionar para o Jabaquara Aqui você chega Tem a Estação Batucuruvi e Jabaquara Como a gente vai para a Party Show A gente vai em Jabaquara Que é o sentido para lá E a gente também está indo para a Liberdade Então antes de Jabaquara Que é a final da linha A gente vai para a Liberdade Chegando lá Você vai ficar na última linha Que é o Jabaquara Você vai sair pelo túnel E vai chegar em uma rua Que vai se direcionar Até São Paulo Expo Normalmente Mais ou menos A gente gastou em casa De 15 minutos Andando a pé Para que você possa chegar Até São Paulo Expo Nesse evento em específico Que é da FIIP Da Fire Show Tinha um transporte público Tinha uma van disponibilizada Para que a gente pudesse Ir até o local do evento Sem ter que andar a pé Mas se você for em outro evento E precisar se deslocar É bem tranquilo Eu aconselho muito Que você utilize o seu aplicativo Do Mapas Seja Google Maps Ou do Mapas Do Iphone mesmo Para que ele te mostre A linha do trajeto Até você chegar A São Paulo Expo E é muito tranquilo gente Eu aconselho muito Vocês fazerem isso Não tem perigo algum Eu sou de Minas Gerais Você tem ruro de Minas Gerais E não vi perigo algum Me deslocando a pé Dentro do metrô É muito tranquilo Eu e minha esposa Carol Então foi muito tranquilo O nosso deslocamento E eu estou aqui Para te mostrar Que realmente é muito fácil E você vai utilizar Esse mesmo bilhete Que você comprou Lá no aeroporto A bilheteria do aeroporto De Guarulhos E vai utilizar ele Até O Jabaquara Gastei R$4,40 Gira muito Que você utilize O transporte público E não utilize Outro tipo de transporte Seja táxi Ônibus Uber Porque você vai ficar Muito tempo no trânsito E não vai Chegar no horário planejado Lá no seu local Isso aqui Se aplica Para todo e qualquer Tipo de estação Qualquer bairro Nós andamos Por vários bairros De São Paulo Nós fomos na Avenida Paulista Nós fomos no Braço Nós fomos na 25 de Março Nós andamos muito Utilizando Esse transporte Que é muito vantajoso Que é o Metru Eu aconselho muito Vocês fazerem isso E é essa a informação Que ele passa para vocês Deixando claro Com vocês aqui Como é o deslocamento Como é tão barato Se você gostou realmente Desse vídeo Deixe aqui embaixo No comentário Não esqueça de compartilhar Com quem precisa Mãe no WhatsApp Para que as pessoas Saibam o que fazer Quando chegar No aeroporto Guarulhos Que realmente É um aeroporto muito grande E tem essa condição De transporte público Que eu aconselho muito A todos participarem Beleza? Até a próxima Tchau 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 Tchau